A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GENDAS A CIDADE NO BRASIL a OCE nära A CIDADE NO BRASIL . Entiremos os salários aper�ocí não vão acabar Eu não sei se dá para o Senhor, mas o Senhor do Senhor diz. Nós o Senhor diziam que nós tivéssemos e precisávamos do ano do Senhor. Eu não sei como Deus, mas Deus quer todo esse... Senhor, Jesus quer community, Deus quer, para o Senhor. Deus pegue em seu lugar e não pegue em seus olhos. O que é o que é o que é o que é o que é? Faith is aеб! Faith is a Com facião Se você conseguir tirar essa grandeimo transição se pegar qualquer coisa a gente ver com o cintura com Hirilipisa com o Camdes Mas a gente gridirá tem que ter Whitney por isso eu não fico só disso Muitas tranquilas epecem. Quando a gente tá fazendo ela, a gente tá aceitando a gente pretende. Que as pessoas não vamos! A gente não vai pender, mas quando o povo fica na largura, nós vamos pender uma de uma galera. A gente vai pender um pouco. A gente vai pender. Alguém, eu não vou pender. Um número de inscritas na nossa vida. Nós vamos pender. Fica que não vamos lá. tá Se quiser passar, que Isso é o noite Bom noite é o noite Bom noite é o noite Isso quatro pessoas Coelho é o noite O nego não é Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.